O governador de Minas Gerais, Romil Zema, anunciou que o pagamento do 13º salário já está na conta de todos os servidores públicos mineiros de forma integral. Ele fez uma postagem nas redes sociais, eu sou na plaza, tá feliz, hein? Ele fez uma postagem nas redes sociais hoje no começo da manhã e destacou que, depois de seis anos de atrasos e parcelamentos, o 13º está integralmente na conta. A estimativa é que sejam injetados cerca de 2 bilhões e meio de reais na economia mineira. Muito bem!